Olá, trazendo informações aqui da cidade de Arapiraca, informação do trânsito e também do tempo. Nesse momento, início da manhã, chove bastante aqui na cidade de Arapiraca. A temperatura em torno de 24 graus. A previsão do tempo é que seja um dia igualitário ao dia de ontem. Durante o dia, chuva e a noite, apenas pancadas de chuvas em alguns locais. Mas a previsão mesmo é de chuva durante todo o dia de hoje. Já o trânsito bastante lento. Os motores seguem nas rodovias estaduais, se cortam aqui o município de Arapiraca, transitando em baixa velocidade devido à quantidade de água na pista. Então, ainda é recomendado ainda mais cuidado nesse momento. O batalhão de trânsito BPRV não registrou nas últimas 12 horas de ontem. Para hoje, nenhum acidente nas rodovias estaduais. Também aqui na cidade não foram registrados acidentes. Ou seja, segue tranquilo aí o início desta terça-feira, dia 6 de dezembro, aqui na cidade de Arapiraca. Aqui no fundo é a L110, sentido São Sebastião. Eu estou aqui no trevo Padre Jefferson, onde eu estou em um posto de combustível aqui, já que está chovendo bastante. E aí aproveitando essa carona aqui para não se molhar. Mas o trânsito, como vocês podem observar, segue fluindo aqui em uma das principais vias de acesso ao centro aqui da cidade de Arapiraca. Também indo aqui em sentido a L220, no trevo do batalhão de trânsito BPRV, onde também segue o trânsito um pouco lento ali naquela rodovia. Aqui da cidade de Arapiraca, falando do trânsito, Rogério Nascimento segue com vocês aí na programação. E um ótimo dia a todos vocês. Tchau!